Eu deitado na minha cama, Netflix na TV Várias mensagens chegando e nem uma era de você Eu tô doido pra TV, o meu corpo quer te ter Na madruga ou na recaída, tive que chamar bebê É que eu vou acionar meu cotadinho Ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec no escuro e depois uma fuda É que eu vou acionar meu cotadinho Ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec no escuro e depois uma fuda Se você quiser eu te dou um mundo Mas senta com tu Se quiser eu te dou um mundo Mas senta com tu Se você quiser eu te dou um mundo Mas senta com tu Tchutchuca, tchutchuca vem Tchutchuca, tchutchuca vai Tá em braço usando sem ninguém Vem, joga o bundão no pai Tchutchuca, tchutchuca vem Tchutchuca, tchutchuca vai Tá em braço usando sem ninguém Vem, joga o bundão no pai Viu no camarote muito louco O Rick desceu pra pista As menina ficou doida Começou a correria Tá fobada, vem tranquila Tá um cidadão na minha Tá fobada, vem tranquila Tá um cidadão na minha Tá fobada, vem tranquila Pra dar um cidadão na minha Eu deitado na minha cama Netflix na TV Várias mensagens chegando E nem uma era de você Eu tô doido pra te ver O meu corpo quer te ter Na madruga ou na recaída Ainda tive que chamar bebê É que eu vou acionar meu cotadinho Ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec no escuro E depois na fura É que eu vou acionar meu cotadinho Ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec no escuro E depois na fura Se você quiser eu te dou o mundo Mais senta com tu Se quiser eu te dou o mundo Mais senta Se você quiser eu te dou o mundo Mais senta com tu Tchutchuca, tchutchuca vem Tchutchuca, tchutchuca vai Tá em braço usando sem ninguém Vem jogar o bundão no pai Tchutchuca, tchutchuca vem Tchutchuca, tchutchuca vai Tá em braço usando sem ninguém Vem jogar o bundão no pai Eu no camarote muito louco O Rick desceu pra pista As menina ficou doida Começou a correria Tá fobada, bem tranquila Dá um cidadão na minha Tá fobada, bem tranquila Dá um cidadão na minha Tá fobada, bem tranquila Vai dar um cidadão na minha Mas cê tá com tudo As riquezas eu te dou o mundo